Fernando, um adolescente de 14 anos de idade, num ato de rebeldia, atirou uma pedra contra uma viatura da polícia militar do estado de Goiás, vindo a danificar seu vidro. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Fernando responderá pelos prejuízos que causou se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a indenização ser fixada por equidade, não tendo lugar se privar do necessário ele próprio ou as pessoas que dele dependem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se necessário, mas terá lugar sejam um salão de prejuízos que você tem que fazer. Obrigado.